Pararapa de Pampampa E o fogo vai subindo, subindo pra esquentar Na hora de amar, chego me arrepiar Suando coladinho, juntinho, sem parar Na hora do amor, nós bota pra quebrar É nóis que pá que me leva pra tudo Vem que vem! É nóis que pá com o arrastão sertaneiro! Curte aí! Se ela quer nóis pá, se ela vem nóis pá Nóis passa o couro, cai pra cima e não tem hora pra amar Se ela quer nóis pá, se ela vem nóis pá Nóis passa o couro, cai pra cima e não tem hora e lugar E o fogo vai subindo, subindo pra esquentar Na hora de amar, chego me arrepiar Suando coladinho, juntinho, sem parar Na hora do amor, nós bota pra quebrar É nóis que pá, é nóis que tá É nóis que pá, é nóis que tá